Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer a organização HTCIA, a todos os presentes. Uma excelente oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouco de conhecimento com todos. E, da mesma forma, ao final estarei aberto a sugestões, dúvidas, enfim. Eu vou falar hoje um pouco sobre um tipo de experiência chamado Honeypot. Até é interessante a distinção que o Leandro fez anteriormente sobre esse mundo de cyber contra forense. Acho bastante fundamental essa compreensão de ambos os lados. Eu vou passar um pouquinho aí da experiência que eu tive nos últimos dois, três anos, fazendo essas pesquisas com Honeypot. Eu tenho mais ou menos esse período aí que eu trabalho com esses temas. É a agenda básica aí, mas não vou me prender muito aos fatos. Eu tenho uma ordem aqui. Mas vamos correr a conversa aí de uma forma mais explicativa. Bem, antes de tudo, quem sou eu? Jefferson. Eu, atualmente, recém-integrado à equipe de security da IBM. Lá eu desenvolvo os trabalhos de resposta a incidentes e serviços proativos. A gente tem uma carteira de aproximadamente 40, 45 clientes em toda a América Latina. Dentro das minhas experiências profissionais, algumas acumulam um pouco de experiência na área de investigação corporativa. E em alguns episódios notórios, inclusive da Lava Jato, eu tive alguma atuação. Sou graduado em Sistema de Informação pela Universidade Metodista de São Paulo. E pós-graduado em Computação Forense pelo Mackenzie. E, atualmente, sou graduando em Direito pela Escola Paulista de Direito. Então, eu estou bastante confortável aqui, também estou em casa aqui, aqui no ambiente. Também sou membro do HTCIA e da Comissão de Direito Digital e Compliance aqui da OAB. E pesquisador independente. Então, já há um pouco mais desses dois, três anos, já imerso na área de segurança de informação, eu procuro sempre dedicar algum tempo para desenvolver pesquisas diversas. Eu costumo dizer que é uma forma que eu tenho de devolver para a comunidade o que eu tenho emprestado todos os dias. Às vezes, eu ouço muita gente falar que a área de TI é desunida. Eu não sei, não tenho muito mais a visão de como é a área de TI no geral. Mas, na área de segurança de informação, nós somos bastante unidos. Principalmente pelo compartilhamento de informação. A área de segurança, ela é feita disso. Muito do open source, do que está exposto na comunidade. Quem pega alguma coisa, compartilha. E, ao longo desses últimos dois, três anos, absorvendo tudo o que a comunidade ofertou, eu me sinto um pouco também na obrigação de compartilhar o que eu tenho feito. Primeiramente, é interessante a gente entender o que é uma honeypot. A nossa luta diária como administradora de segurança é construir sistemas e proteções sólidas. Justamente para quê? Para evitar uma invasão, para evitar uma violação. Já falando de uma honeypot, ao contrário desse sistema que nós precisamos manter seguro, é um ambiente propositalmente exposto. Ou seja, ele já é exposto para a internet sem nenhuma proteção, justamente com o intuito de receber ataques. E qual é o intuito de receber esses ataques? A gente entender quais são as tendências de ataques que têm sido praticados no mundo. Será que, por exemplo, é o tão temido ransomware, que tem nos atacado com maior frequência? Será que é um ataque de negação de serviço? É um minerador que estão implementando nas nossas máquinas, nossos recursos? Entender de uma forma geral qual é o panorama de ataques. E também capturar o que nós chamamos de binários in the wild. Ou seja, são exemplos frescos, digamos assim, entre aspas, de infecções que estão correndo aí pela internet. Coisas inéditas até às vezes. Tudo isso visando melhorar a nossa proteção. E a honeypot, ela pode ser o quê? De dois tipos. Ou de baixa interação, ou de alta interação. Uma honeypot de baixa interação, ela normalmente fica por trás de um sistema que, na teoria, ele está seguro. Mas dentro lá daquele sistema seguro, ele vai emular um outro sistema vulnerável. Justamente para quê? Para receber esses ataques e coletar as estatísticas. Quando a gente está falando de uma honeypot de alta interação, a gente já está falando de uma máquina real. seja ela física ou virtual. Também com algum tipo de serviço vulnerável. Normalmente, aí a diferenciação é o quê? Desculpa. Quando a gente tem uma honeypot de baixa interação, o custo de implementação, ele costuma ser menor. Quando a gente está falando de alta interação, o custo é um pouco maior. Porque a gente está falando, normalmente, de novo, de uma máquina física ou de um ambiente real. Entendidos aí o que é a honeypot, eu quero expor para os senhores também um pouco da motivação, o que me levou a iniciar essas pesquisas. Mais ou menos há três, quatro anos atrás, eu tenho passado por consultorias na área de segurança. Só que até então, eu sempre me dediquei à área de infraestrutura. E sempre em empresas que não eram dedicadas ao ramo de TI. Normalmente, indústrias. E eu já tinha essa curiosidade de tentar entender quem que estava atacando a nossa infraestrutura. Quem eram os atores por trás disso. E naquele tempo, me foi apresentado o conceito de honeypot. Inclusive, a foto aí é de um dispositivo embarcado, é um Raspberry. Custo baixíssimo. E na época, esses quatro anos atrás, mais ou menos, eu adquiri um, o preço é aproximado de 100 reais, cento e poucos reais. E eu queria entender, com esse dispositivo, entender quem estava me atacando, quem estava nos atacando. E até para quê? Para a gente poder estar sempre um passo à frente do atacante. Será que somente nós, como administradores, como usuários, é que temos que sofrer com um ataque? Será que a gente não pode se antecipar ao ataque e evitar isso? E, de novo, já pela visão que eu tinha de empresas que não são de tecnologia, eu tentei implementar já alguns modelos e eu sempre ouvi o seguinte, mas a gente não tem recurso para fazer isso. A gente não tem um recurso para implementar essa honeypot que você quer na nossa infraestrutura. E aí, eu tentava sempre ir de conta com o fato de que é um baixo custo. Bem, entendidos aí o que é a honeypot, e quais foram as motivações das pesquisas, eu quero apresentar para os senhores também um pouquinho de como eu fiz toda essa experiência. Novamente, falando aí da comunidade, do que nós temos em aberto para uso livre, nós temos o GitHub, que é um repositório com inúmeras ferramentas, exemplos, compartilhamento de informações. A partir de lá, esses três, quatro anos atrás, eu conheci o MN, o Modern Honey Network, que é um framework para deploy de honeypot. É super simples, não oferece grande complexidade. Outros que, ao longo do tempo, eu pesquisei e vim observando aí são o Chipot e o Awesome Honeypot, que também são repositórios com diversos exemplos para quem quiser fazer essa experiência também. O que eu necessitei? Nas primeiras experiências, eu utilizei o próprio Raspberry e também utilizei a minha rede local de casa. Depois que eu entendi que isso não me oferecia um grande perigo, desde que eu observava as precauções, eu passei a utilizar a minha rede local de casa. Em alguns casos, os mais recentes, até por essa questão de evolução de servidores em nuvem, de cloud, eu passei a fazer a compra de servidores em cloud. Coisa aí hoje, uma faixa de três euros, você consegue fazer um aluguel de um servidor em nuvem por um período de 30 dias. Conhecimento em Linux, sempre, para quem trabalha com TEI, sabe que é fundamental, é uma coisa que sempre vai nos ajudar. E durante as experiências, um pouquinho de paciência no deploy de algumas das instâncias. Por quê? Para quem conhece Linux, ele às vezes tem um pouco da questão de dependências, perigos de quebra dessas dependências dentro da instalação. Novamente, o modelo que eu utilizei do MHN, ele é bem simples. Mas, às vezes, nós estamos suscetíveis a que isso ocorra. A figura é só um modelo de como fica a topologia do MHN. Então, a gente só precisa de um servidor e em volta todos os outros servidores vão enviar os resultados para o principal. Uma das telas aí do MHN, ele apresenta de forma interativa, real-time, o mapa dos ataques que nós estamos recebendo, de onde vêm esses ataques, e contra qual honeypot que está sendo feito esse ataque. E também, de forma bem interativa, ele apresenta para nós as estatísticas do que tem ocorrido. Então, por exemplo, ele fala que nas últimas 24 horas, quando eu coletei essas informações, nós havíamos recebido um pouco mais de 2.890 ataques. A mesma coisa sobre os top 5 atacantes. Ele apresenta para nós quem são os IPs, o número de ataques, quem são os países de origem desses IPs. E a mesma coisa sobre as principais portas que estão recebendo esses ataques, portas de serviços. Mais uma tela aí, para que nós possamos acompanhar os sensores que nós instalamos. Então, aí na experiência, todos os sensores que eu acabei construindo. De novo, muito simples. A gente vai acompanhar nos próximos slides aí. Mas também, de uma forma bem amigável, ele mostra para a gente todos os ataques que estamos recebendo, qual que é o tipo de Honeypot que nós estamos construindo. E, por fim, até novamente, para reforçar essa facilidade que nós temos, o MHN, ele mostra para nós, em uma simples linha de comando, como que a gente consegue fazer o deploy desse Honeypot. De novo, a gente não precisa ficar horas e horas sofrendo para construir aquilo. Com uma linha de comando gerada automaticamente, a gente consegue fazer, iniciar a experiência. E aqui ele dá para nós uma lista de possibilidades de Honeypot. Eu vou mostrar mais para frente a experiência, que eu fiz com algumas específicas. Mas, de forma, ele apresenta uma grande variedade de experiências que nós podemos realizar. Então, entendidos esses tópicos, eu vi muito da necessidade de apresentar um pouco mais de resultado mais concreto em cima de duas experiências específicas que eu fiz. A primeira das Honeypots selecionadas é chamada Cowry. Ela é uma Honeypot de SSH, emula um serviço de SSH, que nós chamamos. Basicamente, o que ele vai fazer? Fazer contabilizar as tentativas de login, que nós temos durante o dia. Tentativas de brute force. Que é o quê? Simplesmente aquele monte de senha que nós utilizamos, senha usuária que nós utilizamos durante o dia, a partir da hora que nós expomos que tem uma máquina exposta na internet, existe um número infinito de atacantes tentando adivinhar quais são as nossas senhas. E o intuito do Cowry justamente é o quê? Fazer o login de tudo isso, fazer uma contabilização dessas senhas e usuários. Da mesma forma, ele reproduz um servidor vulnerável e ele faz a captura dos arquivos depositados pelos atacantes. Aí embaixo eu disponível o link para quem também quiser mais informações, quem quiser fazer a experiência também. Algumas das estatísticas. Então, durante 38 dias de atividade que eu deixei em execução, tivemos um pouco mais de 10 mil tentativas depois de adivinhar, entre aspas, as senhas que estavam no servidor. Então, eu acho que é um pouco, não é muito factível. Se a gente for fazer uma conta básica aí, de 10 mil tentativas durante os 38 dias, a gente tem um pouco mais aí de 260 tentativas por dia. Eu não acho muito factível que o administrador do servidor vá realmente fazer o login 260 vezes por dia. Então, a gente já tem mais um indício aí dos ataques que têm ocorrido. Ainda durante esses 38 dias, foram deixados para nós sete arquivos maliciosos pelos atacantes, que aí é o que também vai permitir para nós uma análise mais cuidadosa. E, no caso do SSH, as portas preferidas aí, as portas 22 e 2222. Dentro dos... O Carly também faz uma contabilização das senhas e usuários que são mais utilizados pelos atacantes. Então, eu vou pular ali alguns dos resultados que estão circulados, porque faz a educação dos nossos atacantes. Mas os básicos, os principais, a gente tem usuário e suporte sem a suporte. São coisas comumente utilizadas por eles, pelos atacantes. Usuário e usuário. Também, às vezes, é aquele momento que quando o seu administrador não tem uma noção muito clara de segurança, ele fala, vou colocar o sistema aqui na internet rapidinho, depois você muda a senha. E é aquele momento que ele põe lá o admin, admin, usuário, usuário, suporte, suporte. Isso aí, dentro de instantes, um atacante malicioso vai estar dentro do seu sistema. Outros interessantes aí, outros resultados interessantes aí que eu obtive, foi o Open ERP. E eu fui até pesquisar o que é isso, qual que era essa combinação. Um sistema aí de... para empresas pequenas, de pequeno e médio porte, um ERP aberto, de uso livre, que, a partir da hora que ele é construído, muitos dos administradores têm colocado ele exposto para a internet, sem fazer essa mudança de senha. E aí, novamente, ficando exposto a um atacante. Agora, vocês imaginem, um ERP, você está falando de uma empresa pequena, pequena, médio e forte, você tem também dados de funcionários. E aí, acaba implicando aí com dados pessoais, enfim, a gente tem uma... a legislação batendo cada vez mais forte aí, com o LGPD, enfim, a GDPR. Então, imaginem a dor de cabeça que isso pode trazer para nós. E aí, um pouquinho mais de estatística. Quem que nos atacou, nessa contagem de 38 dias? Então, aí, o Reino Unido foi de onde nós obtivemos o maior número de ataques, seguido de Polônia e Estados Unidos. isso não significa que também que os ataques que foram atacantes justamente desses países. O que acaba acontecendo? Da mesma forma que eu, pesquisador, eu aluguei uma VPS de um outro país, esses atacantes também fazem o mesmo. Então, pode ser que seja uma pessoa física lá na China, ou, enfim, na Argentina, ou em qualquer outro país, que vai alugar uma VPS, desse um servidor em nuvem como esse, simplesmente com o objetivo de fazer ataques. Mas aí, as estatísticas de onde vieram da origem desses ataques. E aí, um pouquinho da ilustração de como a Honeypot, no caso do Carver, ele pode ser útil para nós, nas nossas defesas. Dentro dos arquivos maliciosos que foram deixados para nós, o que eu consigo compreender e extrair de informações úteis. Eu consigo entender que, por exemplo, o caraibe.us foi um dos sites, são um dos sites infectados pelos atacantes e que estão sendo utilizados como uma forma de hospedar arquivos maliciosos e transmitir para outros alvos. Também, dentro dos arquivos maliciosos que foram deixados para nós, o principal ali é um... a primeira linha, um min.sh, que é o quê? É um minerador, um minerador de criptomoeda. Isso tem sido muito utilizado pelos atacantes como uma forma de quê? Vou monetizar isso, vou monetizar recursos a meu favor, mas na máquina dos outros, nos servidores que estão vulneráveis. Ali, não sei se está bem visível, mas na primeira telinha, a gente consegue ver que esse minerador, ele não tem sido detectado por engines de antivírus. Ou seja, dentro de 57 produtos de antivírus, somente um detectou esse minerador como um produto malicioso. Legal, a gente consegue somente um produto detectou isso. E aí que eu quero reforçar esse conceito de Honeypot. Será que a gente realmente precisa esperar a ação de um produto de antivírus ou um produto de segurança para nos dizer que aquele binário, que aquele arquivo é malicioso? O intuito, de novo, com uma Honeypot, a gente consegue anteceder isso. A gente não precisa ficar esperando a ação do nosso produto de segurança. Com esse hash aqui, ou com aquele site indicado como malicioso, a gente consegue alimentar os nossos sistemas de inteligência e antecipar. A gente não precisa ser vítima disso. De novo, a gente, com uma ação de baixo custo, a gente está à frente dos nossos atacantes e a gente não está dependente de uma companhia de segurança. Aí só, eu não vou passar a linha ali do script, mas basicamente um pouquinho das linhas de comando que foram deixadas dentro dos scripts. Só de uma forma bem geral, o que chama mais atenção, além do download feito daquele site comprometido, o que chama atenção é que o atacante sempre procura se manter o mais oculto possível. tanto que ele executa o comando e depois faz a deleção de todos os logs, ele tenta deletar todas as pistas que ficaram dessa execução maliciosa. E aí, um dos exemplos que eu citei de minerador, que foi uma das coisas mais interessantes que eu peguei nos últimos dias, é o Moneiro, já está bem famoso como um minerador de criptomoedas, que é malicioso, tem atacado diversos sites e utilizado os recursos dos servidores para minerar criptomoedas. Um segundo exemplo do que eu utilizei, uma segunda instância de Honeypot, é de uma chamada de Oneia. É uma Honeypot de baixa interação, também normalmente instalada por trás de um servidor teoricamente seguro, ele emula uma série de serviços vulneráveis, que é o quê? Protocolos FTP de transferência de arquivos, HTTP de navegação de internet, uma SQL de banco de dados, o CIP, que é de voz sobre IP, ou seja, o VoIP, e o famoso SMB, tem sido famoso nos últimos dias, por quê? Uma das questões envolvendo o ransomware. Então, ele emula todos esses serviços de uma forma vulnerável para quê? Justamente esperando esse ataque. E o diferencial do Dioneia em relação a outros modelos de Honeypot é o quê? Ele obtém uma cópia do malware que está sendo utilizado para nos atacar. Novamente, permitindo a gente fazer uma análise mais aprofundada e antecipar um ataque. Um pouco mais de estatísticas dessa experiência com o Dioneia. Foram 28 dias de atividade nos quais nós recebemos pouco mais de 50 mil ataques. Foram coletados nesse período 49 binários maliciosos. E o PICAP, o que é o PICAP? Ele é uma análise do tráfego de rede que está sendo, que está sendo, passando por essa máquina. Foram deixados 247 arquivos para uma análise posterior. Ataques mais frequentes foram na porta 5060, que é de VoIP. E no SMB, que é o 445, normalmente vitimado pelo ransomware. A parte mais curiosa desses ataques na porta 5060 de VoIP é o que? Os atacantes buscam servidores vulneráveis para hospedar serviços de telefonia, serviços de voz. E é justamente quando a gente encontra lá no fórum, na chamada Dark Web, digamos assim, na Deep Web, aluguel de serviços de telefonia. Por quê? Normalmente o criminoso vai utilizar daquele serviço anônimo de telefonia e não vai se dispôr de um log na hora de uma investigação, às vezes. É sempre para tentar tornar aquilo menos rastreável possível. um pouco mais de estatística para o Dionéia, dentro do número de ataques recebidos em um mesmo dia. Então, a maioria dos ataques provindos de Rússia, Alemanha e Estados Unidos. Rússia, que é um celeiro bem famoso do cybercrime e do cyberattaque. dentro dessa experiência foi um resultado da experiência que eu obtive no ano passado. Pouco antes daquela movimentação com o WannaCry. Acredito que a maioria dos senhores devem se lembrar do que aconteceu naquele período, onde inúmeros de sistemas mundo afora foram criptografados. naquele tempo, foi no dia 15 de maio do ano passado eu recebi uma amostra do que foi o WannaCry, do que foi aquela infecção. E aí, em comparação, já no dias atrás, no dia 3 de maio, esse mesmo binário malicioso que eu recebi, ele já estava sendo utilizado em outras Honeypots e também sendo apresentado de outras formas para o mundo da segurança. O que eu quero basicamente ilustrar com isso? Quem naquele período fazia o uso de Honeypots, quem se alimentava dessa forma pelos seus sistemas de segurança, com certeza não sofreu quando nós tivemos aqueles ataques em massa com o WannaCry. Por quê? A primeira submissão dos exemplos de WannaCry foram feitas no dia 3 de maio, enquanto aquele ataque em massa foi no dia 12. Ou seja, nove dias antes, o principal mentor do WannaCry, ele já estava fazendo os testes com esse tipo de ataque. Ou seja, novamente, quem estava mais ligado, observando, quem dispunha de Honeypot para fazer os testes, conseguiu se antever em um período de nove dias desses ataques. Só que uma coisa que me deixou um pouco inquieto nos últimos dias foi o quê? Eu tenho me baseado muito nas Honeypots de baixa interação para fazer as minhas experiências. De novo, sistema de baixo custo, com uma instalação bem simples para fazer a coleta os resultados. Os resultados ainda não me deixaram muito satisfeitos. O que eu acabei fazendo aí nos últimos dois dias? Eu assumi a responsabilidade de colocar um sistema de alta interação, ou seja, montar realmente uma máquina, uma máquina real, exposta para a internet, com alguns serviços vulneráveis, para receber aqueles ataques de verdade. Não simplesmente por trás de um sistema fake, digamos assim. E aí o que eu fiz? Eu aluguei um servidor em nuvem e eu deixei como usuário e senha aquele suporte e suporte. O que foi o quê? É um dos passwords mais utilizados e mais atacados pelos bots. E eu deixei isso propositalmente exposto para a internet. E aí o que eu consegui com a emulação desse sistema real? antes disso, claro, não sei se todos conhecem, mas tem um serviço chamado Pastebin, onde normalmente os atacantes, enfim, anônimos, costumam vazar informações confidenciais de grandes empresas. E o que eu fiz? Eu, propositalmente, fui lá, publiquei como anônimo uma informação a respeito dessa minha máquina que eu deixei vulnerável. Então, falando, pessoal, encontrei uma máquina aqui na internet com autenticação fraca. É um presente para vocês, para vocês explorarem, fazerem o usufruto disso. E eu também reforcei para eles a informação de que eu fiz uma comparação e eu tive a certeza que aquilo não era uma honeypot, que eles poderiam fazer o ataque tranquilamente, tendo a certeza de que eles não estavam sendo enganados. Por quê? a gente tem uma... Normalmente, utiliza-se da chamada fingerprint, ou um ID desses temas para identificar se ele é realmente uma honeypot ou não. E eu já antecipei para eles a informação de que eu já tinha checado isso, de que poderiam ser feitos o ataque e a exploração à vontade. Novamente, eu passando pelo papel de um cybercriminoso. Dentro de um período de 15 minutos, esse post que eu coloquei foi visualizado mais de 79 vezes, ou seja, a possibilidade de um bom número de pessoas já estarem explorando a minha máquina que eu deixei vulnerável. O que eu percebi após mais ou menos meia hora que eu fiz a instalação e publiquei esse post? Eu já estava com muita dificuldade em fazer login na máquina. Eu não conseguia mais. Por mais que eu não terei o... Eu mantive uma senha de administrador, um usuário e uma senha de administrador na máquina, eu já não conseguia mais fazer esse login. Por quê? Provavelmente, alguém já entrou, já fez toda a alteração, e isso em um período muito curto, coisa de 15 a 30 minutos. A nossa máquina já havia sido comprometida. E aí, eu consegui recuperar esse acesso ali pelo provedor de nuvem, justamente para quê? Para coletar as informações que eram interessantes para nós. E aí, o que eu coletei de mais interessante foram tentativas de baixar diversos arquivos maliciosos para essa minha máquina que eu deixei exposta, justamente vindo desse IP, do 9.2.63, que é um IP hospedado na Rússia. E o que eles deixaram para nós? Esse arquivo malicioso chamado vnc.exe. Para quem não conhece, o vnc é um software bem famoso de acesso remoto, assim como um TeamViewer. O que é o intuito dos atacantes? Iludir, digamos assim, um usuário comum falando, eu tenho aqui disponível para você o download de um vnc, sem custo nenhum. E aí, a pessoa vai lá, instala isso, e daqui a pouco, surpresa. É um arquivo malicioso, é um ransomware, é um trojan, um minerador qualquer, justamente para comprometer o seu sistema. Com essas informações que eu consegui capturar, essas informações elas ficavam se tornando chamadas IOC, ou Indice of Compromise, Indice de Comprometimento, que vai alimentar os nossos sistemas de inteligência, justamente para quê? Para evitar esses ataques no futuro. E aí, fazendo uma checagem pelo vírus Total, a gente conseguiu verificar que o quê? O hash daquele arquivo malicioso que foi depositado para nós, ele é um ransomware chamado GunCrab. Ele está em uma das suas últimas versões. A primeira versão dessa submissão desse GunCrab foi há dois dias atrás. E a gente vê que, por mais que nós temos uma série de produtos de segurança já capturando isso, já olhando para esse tipo de infecção, utilizando a Honeypot, a gente consegue se precaver ainda mais. Isso não só para o exemplo desse malicioso que foi pego. A gente tem diversas séries de exemplos de comprometimentos que podem ser utilizados. E aí, concluindo um pouquinho algumas das conclusões dessa experiência que eu vim acumulando durante os últimos dois, três anos. A internet está infestada de bots. Ou seja, a maioria desses ataques é humanamente possível a gente ter desses 10 mil ataques aí, 50 mil ataques de forma só manual. Então, a partir da hora que nós expomos que um serviço está exposto para a internet, ele está suscetível a ataques. E, normalmente, sempre bots. São robôs escravos que vão sendo tomados e vão fazendo em uma cadeia mais e mais escravos. Velhos ataques e vulnerabilidades são reinventados periodicamente. Quando um mentor de um ataque abandona um projeto, normalmente, significa que ele está assumindo um outro, um outro mais poderoso. Mas, quando ele abandona esse último projeto que ele trabalhou, ele deixa, normalmente, um código aberto nas comunidades, nos fóruns. E o que acontece? outros cybercriminosos, eles acabam tomando esse código e fazendo diversas customizações, justamente para evitar e tornar mais difícil a detecção e reinventando, remascarando, digamos assim, esses ataques. Ou seja, os ataques que já haviam sido detectados, eles acabam tomando uma nova roupagem. E aí fica um incentivo também para a adoção de honeypots, para quem for, tiver um sistema, uma empresa de pequeno, médio, até mesmo grande porte, isso vai ajudar muito no seu sistema de defesa, antever os ataques. O que? A coletar binários maliciosos, nos antecipar, pegar essas estatísticas que nós, as análises, as estatísticas, para alimentar o nosso sistema de inteligência e também fazer o treinamento dos nossos sistemas dos nossos times de forense e resposta a incidente. De novo, a gente não precisa esperar nos tornar vítima para poder ter uma reação. A gente consegue ser um pouco mais rápido do que os nossos atacantes. E aí, de fato, não é mais o que nós costumamos falar hoje em dia não é mais se eu vou ser atacado. É um fato. A sua infraestrutura será atacada. Mas será que a gente não consegue antever isso? Novamente, não precisamos ficar dependentes de produtos de segurança. Com baixo custo, com poucos recursos, a gente consegue reunir recursos suficientes, informações suficientes para antever um ataque. E, por fim, fazer da forense uma atividade proativa. Normalmente, a gente coloca muito na forense uma roupagem de depois que aconteceu o incidente, a gente vai, faz uma análise, faz uma investigação. A gente não precisa ficar esperando acontecer o incidente de verdade para depois fazer a análise. Vamos utilizar um sistema de Honeypot, vamos utilizar um sistema desse, com baixo custo, para aplicar a forense, coletar estatísticas interessantes e, novamente, nos prevenir de alguns ataques. E é isso, algumas das minhas referências, utilizadas nos últimos tempos para pesquisa. E os meus contatos. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Alô, alô. Primeiro, meus parabéns pela palestra, que foi um tema bastante interessante. Gosto bastante de Honeypot também. Falando sobre o coding, o SSH Honeypot Porta 22, chegou a fazer algum trabalho no sentido de tentar dificultar um pouco a vida do atacante, tentou deixar ele entrar da maneira mais simples possível, enfim, exemplos. Chegou a trabalhar com aquela opção de autenticação randômica, onde ele não vai conseguir entrar antes de X, tentativas mínimas ou máximas. E também, você chegou a alterar alguma configuração no Honeypot para tentar não parecer trivial para um atacante que era um Honeypot, tipo, ele tem aquele usuário Richard, padrão, trocando parâmetros de CPU info, memória, enfim. Qual foi a sua abordagem nesse momento? Você tentou dificultar um pouco a vida deles ou deu liberdade para que eles entrassem, independentemente se eles fossem detectar que era um Honeypot ou não? Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Quanto à primeira pergunta, eu procurei deixar a vida deles mais fácil possível. O que eu limitei de login nessa pesquisa? Estavam proibidos senha e usuário root e root e o usuário root com a combinação 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, independente do ataque, eles não conseguiriam fazer o ingresso no servidor com essas combinações. Qualquer coisa diferente disso seria aceito. Quanto ao mascaramento, digamos assim, do sistema, eu tentei deixar isso de forma mais para levantar o mínimo de suspeita possível. Eu fiz toda uma customização, o Carly nos permite fazer uma customização de tudo que a gente vai apresentar para o atacante. Ou seja, eu consigo mudar o hostname, eu consigo mudar o nome de domínio, eu consigo customizar os parâmetros de CPU, consigo customizar a file system, consigo, inclusive, manualmente colocar arquivos lá. Por exemplo, eu posso muito bem criar um Word, um Excel e transferir isso para a máquina. Justamente para quê? Para deixar o mais real possível e evitar levantar essa suspeita. Algo mais? Ali. Opa, duas ali. Melhor, não é? Eu sou responsável por um portal na internet e eu uso o Honeypot para fazer, para, na verdade, desviar o foco do meu ambiente de produção. O que eu enfrento no dia a dia é que as empresas, os meus clientes, hoje, quando pedem um teste de vulnerabilidade independente, encontram essa falha e muitas vezes criticam, falando, olha, vocês precisam arrumar isso, porque o site de vocês está vulnerável. Só que é complicado, porque eu explico que isso, na verdade, é uma cortina de fumaça. Você já lidou com algum tipo de situação assim? Já viu esse tipo de coisa acontecer? Eu recebi um relatório de mais de 800 páginas falando que o meu ambiente está bem vulnerável. Na verdade, isso é um outro data center, completamente à parte de tudo aquilo. era mais para compartilhar e saber se você já se deparou com algo assim e qual o tipo de ação. Eu estou apanhando bastante com os meus clientes e tenho que evangelizar mesmo, explicar o que é o Honeypot. Esse tipo de palestra é sensacional para isso. Deveriam todos ver antes para conhecer como é que funciona. Obrigado. Olha, é uma prática que tem se tornado cada vez mais comum. Às vezes, no começo, é complicado tentar explicar, evangelizar, a pessoa que está recém-ingressa na nossa área de TI a entender que é um dos nossos artifícios para evitar os ataques. Então, nesses casos, já passei por essa experiência sim. O que eu procuro normalmente é descaracterizar o máximo possível o domínio. Às vezes, você manter aquilo fielmente, realmente, você tem clientes e clientes que vão te falar mas, como você quer me falar de segurança sendo que você está vulnerável, é realmente complicado. Mas, o que a gente procura muito passar é muito dar abordagem para o cliente antes de começar a conversa. Independente de qual vai ser o serviço prestado, independente de qual vai ser a abordagem, se a gente vai fazer só um desenvolvimento de software ou se a gente realmente vai falar de segurança, é sempre passar um pouquinho pela nossa página de segurança para o cliente. Falar, pode ser que você encontre, se você for fazer algum teste, pode ser que você encontre algo vulnerável da nossa empresa, não se assuste, é isso mesmo. É uma forma que nós temos de nos antecipar aos atacantes. Acho que a hora que a gente coloca os chamados pingos nos is, a hora que está tudo explicadinho, o pessoal costuma entender e falar, legal, vocês têm uma preocupação com isso, vocês estão se antecipando ao que está acontecendo. Algo mais? Mais alguma pergunta? Sim, bom dia. Em primeiro lugar, parabéns também pela pesquisa, um campo de pesquisa muito interessante, muito importante também para toda a área de segurança. São duas perguntas, na verdade, e a segunda depende da primeira, talvez. Primeiro, é mais no campo jurídico, a minha pergunta, se, eventualmente, o acesso de um atacante a um honeypot, ele enquadraria o atacante em algum artigo? Ou seja, claro que um ataque a um ambiente produtivo real, com certeza, configura um crime? E um ataque a um honeypot? Essa é a primeira pergunta. E, segundo, se um sistema de honeypot pode ser utilizado como gerador de evidências para uma operação de cybercrime? Por exemplo, colocar ali uma lista de atacantes que acessaram aquele honeypot, que deixaram malware ali, e se eles poderiam ser enquadrados em alguma operação que utilizasse esses dados para gerar evidências? Bacana. Obrigado pela pergunta. Por mais que eu ainda sou estudante de direito, mas eu ainda não tenho todas as... tudo muito claro sobre o cenário da legislação do ataque. Ainda estou na minha prática constante. Falando do enquadramento de um suposto atacante contra uma investida na honeypot. acho que primeiro depende muito da localidade da honeypot, do provedor. A gente tem cada vez mais... Eu até me deparei com algumas dificuldades enquanto eu estava tentando fazer a instalação de diversas, onde em diversos países muitos dos provedores já estavam pedindo toda uma documentação completa minha para quê? Para fazer uma compra de um simples servidor em nuvem. Ou seja, a gente vê que eles já estão tentando se adequar à legislação para evitar o uso ilícito da infraestrutura. É um pouquinho difícil... E aí, de novo, novamente, depende de onde está o seu país provedor do serviço em nuvem. Por quê? Você tem inúmeros países onde um simples escaneamento de porta já é considerado um crime. Você tem outros países que não têm essa legislação mais rígida, digamos assim. desculpa qualquer as demais. Gostei de comentar, se me permite, essa questão que o colega perguntou, a pergunta é bastante interessante. Com relação à questão criminal de um ataque a um honeypot, o que acontece? A lei Caroline Dickmann, o artigo 154-A, que foi incluído no nosso Código Penal, prevê lá a invasão de sistemas de informação sem autorização. Então, no meu entendimento, esse ataque, partindo do Brasil, ele sim se enquadraria no 154-A do Código Penal, que é o artigo incluído pela lei da Caroline Dickmann, porque, no meu entendimento, enquadra-se perfeitamente na conduta criminosa tipificada no 154-A, que é a invasão de servidores sem autorização. Embora seja um honeypot, mas seria um servidor que estaria sendo invadido sem autorização. Agora, como ele colocou a questão da legislação, cada país tem uma, então, e até por conta do artigo 5º do Código Penal, aplica-se a lei brasileira aos crimes cometidos no território nacional e as legislações dos outros países também, normalmente, são assim, ou seja, a legislação, ou seja, a legislação tem que ser aplicada à legislação do país de onde partiu o crime, que é aplicada. até em efeitos estrangeiros, tem que ser dessa forma. Aí eu não sei como que é nos Estados Unidos, Tony, se você quiser colocar. in the United States, for the most part, attacking a honeypot is not going to be illegal. Most of the reasons why we put it there is because we're trying to understand an attack. for law enforcement to set up a honeypot, it could cross the border of entrapment for us. So, a honeypot attack probably would not be a crime. The only time or a few times that we've used a honeypot was maybe to slow down an actual attack or divert the attacker while we were trying to investigate what happened. For the most part, the honeypots in the United States are used for research. Adicionalmente, também se junta com a questão sendo um pouco mais difícil de, às vezes, identificar quem é o atacante. Novamente, como a maioria dos atacantes se utilizam na questão de bots, de escravos, digamos assim, hoje o atacante implementa uma forma de ataque em um servidor que está hospedado na China. Depois de 24 horas, esse servidor já não está mais lá. Ou esse ponto de ataque já não está mais lá. Então, nós acabamos sofrendo muito com essa migração dos atacantes entre pontos. Então, se nós não temos também uma ação rápida de investigação, nós acabamos muito perdendo do ponto do feeling e da reunião das informações interessantes para nós. De novo, nós acabamos também sofrendo muito com essa migração de atacantes. Acrescentando mais um fato nesse ponto, por exemplo, a questão do artigo 154 do Código Penal, ela realmente, a lei não excepciona, não faz nenhuma exceção ser honeypot ou não. Agora, ela fala exatamente que tem que ter autorização. Então, para o penteste, o pentesteiro, ele tem que fazer um contrato de serviço com a empresa, em que a empresa autoriza ou autoriza a atacar seus servidores. Aí, tudo bem. Agora, no caso do honeypot, não existe essa possibilidade de você fazer um contrato com o dono do servidor para atacar. Se você fizer, não seria crime. Mas, se não o fizer, sim, poderá ser enquadrado no 154A. Porque o tipo penal é o quê? É invasão de servidores sem autorização. Teriam mais alguma pergunta? Só uma adição final aqui, para quem tem interesse na pesquisa em honeypot, alguns cuidados e conselhos. Pesquisas acadêmicas, por exemplo, sempre bastante alinhadas com o departamento de ética da universidade, porque você sabe que uma pesquisa tem que ter conscientemente quem está sendo pesquisado. Falando de honeypot, uma maneira de conseguir fazer isso é justamente você, por exemplo, trabalhar com um banner dizendo na tela de entrada que esse sistema está sendo monitorado, todas as ações poderão ser gravadas, enfim, isso para a honeypot seria uma alternativa. Trabalhando, então, com a honeypot e alta interação, muito cuidado, sempre estabelecendo uma série de, por exemplo, regras de firewall para impedir que sua máquina seja utilizada para atacar outras máquinas. Então, um conjunto de regras de firewall impedindo o tráfego de saída, enfim, pode ajudar. E também, muito cuidado, monitore bastante se o atacante não vai estar utilizando esse honeypot para, por exemplo, armazenar material de pedofilia ou outras incitações à crime. Então, estabeleça um processo, seja automatizado, enfim, para que o seu honeypot não seja utilizado para esse fim também. São alguns dos cuidados que a gente vai recomendar sempre. Bem colocado. Uma última dúvida lá em cima. Alô? Mais alguma? Você falou ali do fingerprint, eu queria entender se é rápido para os atacantes identificarem em que se trata de um honeypot, eles identificam rapidamente, eles mudam o comportamento quando identificam, como é que é isso aí? Tem sido uma técnica cada vez mais implementada pelos atacantes. Então, eles utilizam lá do fingerprint, eles colocam uma checagem, é uma das checagens iniciais na hora que eles vão executar um ataque. Então, ele vai lá, põe no script dele simplesmente, checagem. Se fingerprint igual conhecida, por exemplo, seja de algum desses modelos que nós utilizamos, ele abandona o ataque, ele não continua. Se ele vê que aquele fingerprint, aquele ID do servidor que ele está atacando, não pertence a nenhuma lista de honeypots que já foram mapeadas, ele prossegue com o ataque. Não é muito comum os atacantes fazerem esse tipo de checagem. Eu tenho visto isso aumentar nos últimos, aí no último ano. Mas, novamente, eu faço esse tipo de pesquisa aí há um pouco mais de dois anos, três anos. Só no último ano que eu tenho visto aí a maioria de, cada vez mais o número de arquivos maliciosos diminuírem e o número de sites infectados, de URLs maliciosos também tem caído esse número, justamente por essa checagem que tem sido feita. E aí, de novo, essa checagem a gente vê de forma clara aí nos scripts que eles acabam deixando. Alguma mais? Mais alguma pergunta? que eles acabam deixando. Obrigado.